Bom dia, vocês não sabem com que emoção eu estou aqui hoje com tanta gente e num congresso que se chama feminista, de facto estou emocionada e sei que esta conferência é uma conferência de enorme responsabilidade e espero seguir até ao fim, mantendo-me intacta e não desintegrando. Esta conferência é também uma conferência fantástica, temos a honra de ter a professora Sónia Alvarez, que é para nós e para mim particularmente uma referência bibliográfica, uma referência nos estudos e também no feminismo internacional e, identemente, a Alessofia Neves, que a sociedade portuguesa revela-lhe o Jean, às duas uma e outra, com dois prémios de grande significado nacional. Por isso, vamos começar os nossos trabalhos, depois das excelentes intervenções que tivemos na abertura e um agradecimento especial a quem aqui esteve abrindo os trabalhos deste acontecimento histórico. Excluídas do espaço público, mesmo em tempos altos para a humanidade, como a Revolução Francesa, as mulheres têm tido ao longo dos tempos a luta para se afirmarem neste espaço e para mostrar que o denominado espaço que invade a família ou as relações de intimidade têm de ser assumidos pelos homens como fator fundamental para o desenvolvimento equilibrado das sociedades. Hoje, como então, feministas, mulheres e homens continuam a assumir um papel responsável na mudança de paradigmas, na diluição das desigualdades e na qualidade da vida coletiva. Hoje, como então, contribuiremos com o nosso pensamento, a nossa participação e debate a fazer deste Congresso um marco histórico nos direitos das mulheres, na igualdade e nos feminismos em geral. Muito obrigada. ...em levar a cabo esta iniciativa pela sua preocupação em fazer dela um espaço de debate plural, diversificado e abrangente que refletisse a riqueza do conhecimento e da intervenção feminista no Portugal de hoje. Para o interesse que este segundo Congresso feminista do século XXI suscitou, de acordo com o espantoso número de inscrições e a visibilidade que mereceu por parte de alguns órgãos de comunicação social, contribuiu de certo a elaboração imaginativa de um programa repleto de iniciativas culturais organizadas em paralelo e relacionadas com o tema. Agradeço, por isso, à organização a oportunidade que me deu de partilhar convosco a alegria deste momento. Neste clima de festa, a ausência da grande feminista que foi a Magdalena Barbosa deixa-me uma grande tristeza por ela já não estar connosco em mais esta etapa do nosso longo caminho, como referi ao título das atas do Congresso, organizada há quatro anos para celebrar o primeiro Congresso Feminista e da Educação de 1924 e que intitulámos O Longo Caminho das Mulheres. Um tempo a olhar bem, publicar escritos e apresentar sem juízo. Em vigor, até 1977, esse código tinha várias outras cláusulas que se diferenciavam consoante se referissem ao homem ou à mulher. Por exemplo, o homem podia solicitar o divórcio sempre que a mulher praticasse adultério, enquanto que esta só o podia fazer se o adultério tivesse sido praticado, o adultério do marido, com escândalo público. O regime republicano atenuou, desde logo, algumas dessas normas que subjugavam as mulheres casadas aos maridos e aboliu certas diferenciações jurídicas com o sonho do sexo. As leis do divórcio e da família de 1910 estabeleceram a igualdade entre os cônjuges quanto às causas da separação e da sociedade conjugal. Em 1911 surgiram por seu turno a trabalhar na junta do crédito público as primeiras funcionárias públicas. Mas o que nunca foi conseguido durante a Primeira República foi o sufragio feminino. Lembre-se que o regime republicano concedeu em 1911 o direito aos portugueses com mais de 21 anos que soubessem ler e escrever e aos chefes de família sem especificar o sexo dos eleitores. Esse argumento foi utilizado por Carolina Beatriz Anjo, que era viúva e chefe de família, para votar, mas a partir de 1913 o regime republicano especificou que só os chefes de família do sexo masculino podiam eleger e ser eleitos. Com o advento do Estado Novo a situação da mulher regrediu. Em 1932, em resposta a uma pergunta de António Ferro sobre qual seria o papel destinado à mulher no novo governo e no novo regime, o recém-encoçado Presidente do Conselho de Ministros, Oliveira Salazar, afirmou que a mulher casada, estou a citar, como o homem casado é uma coluna da família base em... Perguntava-me muitas vezes, sem ter a consciência de que estava a germinar em mim uma semente de subversão, como é possível ser-se cientista sem ser-se pessoa? Como é possível lermos a nossa realidade, aquela de que fazemos parte, direta ou indiretamente, como se ela não nos dissesse respeito? Como se fôssemos independentes dela? Como se fôssemos entidades radicalmente distantes, quem a observa e a realidade? Como pode a ciência ser outra coisa senão um processo dialógico? Só mais tarde percebi uma coisa que hoje é evidente, pelo menos para mim não é evidente. A ciência é um ato político. E é um ato político situado, contextualizado. Cheguei a este entendimento por via dos feminismos. O saber deriva de um ou de uma agente social. De pessoas, portanto. E não pode nunca ser interpretado sem que se analisem nos quadros de referência que informam as pessoas. Os valores, as crenças, os discursos, as linguagens históricas. O que é o conhecimento científico senão um conjunto de construções sociais? Nem sempre livres, nem sempre viventes de porções, mas construções. A ciência clássica, prisioneira do fatalismo biológico e enredada no destino do individualismo sem cultura, tem vindo a ser suplantada por outras ciências, outros saberes, os saberes emancipatórios. É assim que perspetiva a ciência feminista, como uma plataforma de emancipação. Ser-se feminista na ciência é fazer-se da ciência um instrumento de mudança. Isto equivale a dizer que ser-se feminista na ciência é estar-se na ciência politicamente. Este modo de estar e de ser e de fazer não é contudo pacífico. A expressão pública e ao nível da identidade feminista é motivo de constrangimentos e resistências. Ser-se feminista e afirmar essa suposta heresia publicamente não é algo que se faça de ânimo leve. Na ciência esta audácia é duplamente ponderada. Há uma reação visceral a esta confissão de que se é feminista. E a reação é quase sempre num primeiro momento de estranheza. Estranheza pelo que não se conhece, mas que se julga como ser profundamente. E de que não se gosta, e de que não se quer gostar. Num mundo que se diz receitivo à inovação, a inovação não é facilmente aceita. Convive-se mal com o que não é tradicional, com o que não é estatisticamente significativo, com o que não é representativo. Invoca-se o argumento do rigor e da exatidão para se contrapor quem defende que ciência e biologia podem ser faces da mesma moeda. E repudia-se o alternativo, que é avaliado como ameaçador e como fracturante. Quando estas evidências somam o facto das investigadoras, das cientistas, das docentes serem jovens, serem mulheres e serem feministas, o cenário torna-se ainda mais propício à marginalização. Por vezes sutil, por vezes encapsulado e despassado a outra coisa qualquer, mas sim, marginalização. Apesar das dificuldades e do número ainda pouco expressivo, as e os jovens feministas na academia vão dando provas da sua perseverança e da sua paciência, como dizia a professora Lígia. São cada vez mais as teses de mestrado e doutoramento, as publicações, as investigações e as comunicações produzidas a partir de um discurso feminista. E são cada vez também mais os trabalhos realizados pelos alunos e pelas alunas, felizmente digo eu, sobre as questões de género e sobre os feminismos, o que nos mostra que o impacto desta nova geração emergente está a fazer sentir, aos poucos e timidamente, nas estátua e no direito, na medicina, nas artes, entre outros. Estamos, por isso, numa fase em que hoje se concentraram nos esforços, de uma forma mais organizada e intencional, para que o nosso trabalho encontre na academia um lugar de maior visibilidade e reconhecimento. Creio que este é um dos grandes desafios que temos em mãos, impulsionar estrategicamente os feminismos nas universidades e nas instituições de ensino de um modo global. Quando dizia no início da minha intervenção que temos que repensar a nossa responsabilidade de recolocar os feminismos na agenda política do século XXI, era também a isto que me referia. Isto faz-me voltar à questão da pauta atual dos feminismos e dos feminismos no futuro. E há, para mim, três palavras de ordem que deverão conduzir a, pelo menos, influenciar os rumos dos feminismos do amanhã. Desconstrução, ressignificação e polifonia. As reivindicações feministas do hoje não são as mesmas do ontem, nem serão seguramente as mesmas do amanhã. Ser-se feminista não implica ser-se uma e a mesma coisa. Desconstruamos esta ilusão de unanimidade que não percebe em nada. Ambicionamos, em função das nossas múltiplas identidades, direitos específicos, embora assentes em princípios comuns. A liberdade, a democracia e a justiça. Penso que não queremos ser necessariamente unânimos nas nossas reivindicações. Queremos sim ser cúmplices. Ser homem, ser mulher, ser heterossexual, ser homossexual, ser lésbica, ser transexual, ser branca, ser negra, ser pobre, ser rica, ser portadora de deficiência, ou ser-se outra coisa qualquer. É ocupar territórios sociais diferentes, é ter acesso a diferentes oportunidades, ou não ter acesso a nenhuma delas. É viver modos distintos de opressão. Nenhuma destas categorias é em si mesmo homogénea ou universal. É preciso ressignificar o que antes era uma visão estática e essencialista da realidade. Já não me convido. Embora as questões de género que passem todas as outras e sejam estruturantes, os funismos que se seguem terão que ir além das questões de género. Porque o projeto dos funismos do futuro terá de ser um projeto de diversidade e de polifonia identitária. Não estou com isto a querer dizer que as lutas do passado foram ganhas e que por isso há de passar a outras completamente novas. Não foram ganhas. Estou a dizer que às demandas do passado se acrescentaram outras, às quais vamos ter que saber responder. Estamos distante da simetria de géneros que perseguimos há séculos. Temos de continuar a exigi-la e a cimentá-la. Mas esta assimetria que é conjuntural não é a única a ditar a desigualdade. Há outras na foca. Não podemos deixar de contemplá-las se queremos dar corpo à ideia de uma cidadania inclusiva. Compete também às gerações mais jovens, académicas ou não, chamar a si esta responsabilidade. E para terminar, faço votos que este nosso momento seja um passo em frente na reflexão e na análise crítica dos nossos próprios saberes e quereres. E que as nossas interrogações e as nossas incertezas não nos impeçam de volar pelas complicidades de que falava há pouco. A nossa jornada não é contra ninguém. É a favor das pessoas e dos seus direitos. São elas que nos movem, as pessoas. É para isso que os feminismos servem, para salvaguardar os direitos das pessoas. Essa é a razão pela qual me tornei feminista. A senhora Sónia Aldarias, muito obrigada. É uma grande honra tê-la connosco. Bom, muito obrigada pela apresentação. Realmente, para começar, bom dia a todas e a alguns. Quero agradecer muito ao Mar e às organizadoras, Marius e outras, pelo convite. Também queria agradecer a minha amiga e colega Maria Cecília Matal Santos, que enviabilizou o convite. Desculpa, deixa eu aproximar um pouco, mas geralmente falar alto não é o meu problema. Bom, enfim, um grande prazer e uma imensa honra fazer parte deste histórico congresso e ter a oportunidade de conhecer as colegas portuguesas e de poder dialogar com vocês. É, de fato, a minha primeira vez em Portugal, infelizmente, porque há muito tempo que eu estava querendo vir, conheço Portugal filtrado, digamos, pelo Brasil e também pela comunidade portuguesa nos Estados Unidos, na região que eu estou morando agora, é uma concentração forte. Aliás, o estado de Massachusetts é o estado que tem a maior concentração de pessoas de fala portuguesa nos Estados Unidos, de 10% da população que tem em Cabo Verdeanos também, além de a comunidade portuguesa e uma grande concentração de imigrantes brasileiros nos últimos anos também. Enfim, então, é ótimo estar aqui, vai ser ótimo conhecer vocês em vivo, ao invés de filtrarmos via essas outras formas. Também é uma grande honra fazer parte desta mesa que presta homenagem à Madalena Barbosa, cuja trajetória pioneira, conheci-se agora, mas que lembra muito as trajetórias guerreiras de muitas das fundadoras da segunda onda dos feminismos na América Latina também. Entre elas, a Ruth Cardoso, uma das pioneiras da segunda onda do feminismo no Brasil, que por acaso faleceu nesta terça-feira agora. É uma figura muito admirada e muito querida por mim, ao invés de por muitas e muitos ativistas em torno dos direitos das mulheres e dos direitos humanos. Durante a presidência do seu marido, Fernando Henrique Cardoso, nunca gostou de ser chamada de primeira dama, justamente por ser feminista convicta e por querer continuar a exercer um papel protagônico próprio. A Ruth será lembrada por muitos por essa convicção, pela sua garra e tem tempo de dizer que teve e terá sempre, eu acho, uma imensa influência como antropóloga, professora, ativista e teorista feminista e como amiga e companheira de muitas lutas. Sentiremos muito a sua falta e é por isso que quis aproveitar este espaço para comemorá-la também, já que ela tinha de fato grande admiração pelas feministas portuguesas, que muito inspiraram as suas contrapartes brasileiras, quem como a Ruth, muito bem comportados, muito bem disciplinados os feminismos acadêmicos, tanto no norte como no sul global. Bom, primeiro então, algumas poucas palavras sobre o disciplinamento dos feminismos de 90. Como é sabido, desde meados a final dos 90, setores cada vez mais profissionalizados e especializados dos feminismos na região latino-americana e outras partes do sul global investiram enormes recursos humanos e materiais em tentativas de influenciar as arenas de política intergovernamental e ficaram, como nunca antes, emaranhados, em efeito, enredados nas redes globais de advocacia feminista. Este enfrincamento foi particularmente evidente, como sabemos, nos processos de Cairo e Begine e as suas várias sequelas, mais cinco e mais dez. As forças internas e externas dos movimentos feministas que propulsaram a profissionalização ou o que eu e muitas outras temos chamado de onegização do feminismo, já têm sido bastante documentadas. O que me interessa para efeitos dessa apresentação, em vez disso, é... E tem havido, como sabemos também, um inspiramento via consolidação de uma agenda global de gênero centrada nas questões que interessam ao neoliberalismo global. Exemplo, microcrédito, todas as partes do mundo. Conditional cash transfers, que não sei como você diz, mas... Fala! Como Bolsa Família. Enfim, quer dizer, e programas e políticas que são focadas que buscam habilitar as mulheres para serem melhores cidadãs de mercado. Enfim, então há essas duas tendências de disciplinamento, ou tentativas de disciplinamento, bastante bem sucedidas em alguns casos, mas que eu estou querendo colocar. Em nível dos movimentos está sendo questionada e também eu acho que, pelo menos nas margens da academia feminista, também está sendo questionada. E é isso justamente que eu quero terminar, falando algumas coisas sobre a questão de como poderíamos promover uma radicalização do feminismo acadêmico, paralela à que parece estar se perfilando nos movimentos da região latino-americana, uma radicalização que poderia enriquecer tanto as nossas teorias como as nossas práticas feministas. desde a academia reforçar as interfaces com os movimentos de mulheres e feministas é exemplo deste congresso e com as mulheres que nos Estados Unidos costumamos chamar de alternative knowledge producers, ou produtoras de conhecimentos alternativos, ou as produtoras alternativas de conhecimento, dentro e fora da academia, mas especialmente fora da academia, porque eu acho que continua sendo contesto, eu sou das acadêmicas. Simão de Beauvoir continua a surgir a vida, a quem a ama e a quem a protesta, a quem a ser e a quem a nega, a quem a admira e a quem pretende um ver a sua imagem. Continua a suscitar-se a honra e a honra-se, tanto pela obra feita pelas cartas pessoais que escreveu, em que são interpretadas, como pelo modo pouco comum que teve de agir, de viver, de se entregar tudo inteiro, que era uma cadeia inicial de escritora e de filósofa, que era a luta pelos seus ideais e por que a causa sinistra. Por ter sido múltipla e diversa, arrebatada, racional e inflexível, portanto desconcertante. Controversa e complexa até depois de ter desaparecido, ou seja, ela mesma para além dela própria. Para lá da imagem real, a sua imagem recriada, mitificada ao longo dos anos, da necessidade de honestidade pessoal. Dois anos depois, ao falar comigo, eu voltaria a referir a sua inicial falta de consciência feminina como sendo algo de determinante. Na vida, tudo é escolha, só que durante muitos anos não tive consciência do que era se o que era na nossa sociedade. Irritava-me quando alguém tentava abordar comigo a questão. Depois, a investigação para escrever o Doze Anos Segue-se e a sua elaboração levou-me a abrir os olhos, a refletir, a entender o que até então me havia escapado. Hoje sou uma pensadora mais completa, uma outra mulher. Uma mulher que nos deixou, como excepcional legado, o dito e o escrito, a teoria e a ação, o pensamento e a militância feminista, numa vida exemplar de luta pela igualdade, de entendimento do sentido da vida em busca da razão, do saber e da luz. da liberdade. Antes de tudo, Castor é uma mulher de causas da luta política dos princípios humanistas. Uma lutadora, mas igualmente uma mulher de paixões. Asegurou-me já com o Sartre na Primeira Guerra de 75 em Lisboa. Uma heroína, uma conquistadora, declarou Badanter. Uma voz única, fundada, num profundo conhecimento filosófico, histórico, científico e sociológico, disse Benoate Perut. Castor, castorra de guerra. Como a causa de ficar conhecida, entre os que lhe eram íntimos, os que lhe eram mais próximos. Uma figura complexa e amivalente? Sem dúvida. E ainda bem, pela imensa riqueza intelectual e humana que isso lhe conferiu. Limpa na sua afirmação pessoal e na sua independência. Só que quando se trata de mulheres, isso comporta sempre um preço elevado. Pode custar muitíssimo caro. O facto da qual, com voar, teve clara consciência, como demonstraram estas suas palavras. Aplausos Passar a palavra a Maria Faianta. Só vai fazer um comentário. Boa tarde. Eu quero agradecer a minha convidada para a entrevista nesta sessão. Sabias? Uma sessão realmente importante. Simone de Beauvoir, Liberdade, Fidelidade e Ciúma. Houve um sucesso inevitável na minha vida, a minha relação com o Sartre. Escreveu Simone de Beauvoir em Alfonso de Chouze, escrito em 1960. Em mais de 31 anos, nessa altura, eles só estavam juntos em 31 anos, só uma vez adormecemos zangados. Contudo, criticávamos tantas vezes os nossos pensamentos, corrigindo-os, sustentando-os, que eles acabaram por nos ser comuns. Em 1970, Sartre fez 70 anos. Numa entrevista que deu nessa altura ao Eduardo Sabatã, confirmou que, na verdade, nas suas discussões com Beauvoir, muitas vezes se soltaram um ao outro, mas que, em regra, reconhecia que ela tinha razão e aceitava as suas críticas. E isto não apenas, porque ela estava ao mesmo nível, e se isto, estou a citar-lhe, de conhecimento e violava-lhe o casal. O Beauvoir não queria perder Olga, e pensava mesmo levá-la para que ele já me fecharia de colocar no próximo ano. Agora escreveu-la. Não era uma questão de rivalidade, escreveu-lhe A Força das Coisas, porque eu não podia suportar nenhum desacordo entre mim e ele. Aliás, não tinha-se lamentado, pois Sartre dedicava a Olga muito mais tempo e cuidados do que eu jamais poderia conceder, mas esta lógica não anulava o meu despeito. Sem tomar consciência, atestava Sartre por ter criado esta situação, e Olga por se acomodar a ela. Era um rancor confuso e como que envergonhado, mais difícil de suportar na medida em que não o confessava a mim própria. Mas pela maneira de falar e pela minha conduta, contribuía zelosamente para o êxito do trio. A verdade é que, em nome da liberdade que ambos se tinham confundido a respeitar, Beauvoir não queria sentir ciúmes, mas, sem o admitir, sentia. De Olga, porque se afastava dela. De Sartre, porque receava de tudo. Esta revelação tumultuosa inspirará o primeiro romance, o primeiro dos romances de Simone de Beauvoir, publicado em 1943, L'Enfité. Este romance recria a relação que Beauvoir e Sartre tiveram com Olga e com a irmã desta banda, de quem Sartre se tornou amante. Xavier, personagem central da convidada, é um misto das duas raparigas. No romance, Beauvoir assume, através da personagem de François, o ciúme que paralese para lá da amizade, do remorso e da própria vida. Nesta mesa, na companhia de mulheres feministas, que me habito a conhecer e a respeitar, desde que, quase sem querer e sem nada por isso, me aproximei da luta feminista com consciência social, o que só aconteceu depois do 25 de abril, em um contexto profissional, em que chefiava à revista feminina, Móveis e Podados, uma herança da jornalista Maria Lanas. A Simónio Beauvoir, que nos juntou aqui, 100 anos depois do seu nascimento, a nós, que a vamos invocar, invocámos, certamente, felizmente, cada uma à sua maneira e com a sua circunstância, onde o facto de sermos todas jornalistas ou colaboradoras da imprensa, não é um acaso futuro. Esse é, para mim, um denominador comum que não pode ser desprezado. O termos exercido, o direito à palavra, o termos defendido, o direito à liberdade da imprensa e da liberdade de expressão. A luta social feminista começou, efetivamente, na Primeira República, com mulheres intelectuais, de ali descrecidas, culpas e cultivadas, que tinham, prezado ou defendiam, um contato permanente com o público, através da imprensa. Um sinal da cidadania. Foram os primeiros cidadãos, estavam entre os primeiros ministros. Através da liberdade de imprensa, da liberdade de reunião, logo a seguir uma dassociação, uma cadeia apertada que começa com a liberdade do pensamento, o vértice de todas as liberdades. Portanto, o trabalho que trago aqui hoje é apenas uma pequena parte da minha tese de doutoramento, que é orientada pela professora Lígia Amance. Portanto, continua a verificar-se um déficit de género na política. Esta é a problematização da minha tese de doutoramento. Como vocês podem ver, a porcentagem de mulheres nos parlamentos nacionais dos Estados Unidos da União Europeia, a média é de apenas 23%. A maior parte dos países está longe de atingir a paridade, exceto os países do norte da Europa e da Espanha. Ao nível do Parlamento Europeu, as eleições foram em 2004, em 2004 é certo, mas nessa altura a porcentagem já era mais elevada. Mais uma vez a Suécia com 60%. Ao nível dos mais altos cargos de tomada de decisão dos 198 países do planeta, há apenas 15 mulheres nos cargos de touca, 9 chefes de Estado e 6 chefes de governo. Existem 5 mulheres à frente dos partidos nos 27 Estados-membros da União Europeia. Existem 5 milhares à frente dos partidos. Mais uma política, tal como está ali no seu primeiro site. Mariana. Não me resta acrescentar que isto agora é apenas uma parte. Uma pequenina parte. Não tem nem que se liga. Sobre o treino. Portanto, o que está aqui hoje? Não tem som. Não tem som. Não tem som. Não tem som. Não tem som.